Uma mulher foi presa depois de ameaçar e atirar contra a casa da ex-namorada em governador Valadares. Segundo o boletim de ocorrência, a motivação seria por conta de não aceitar o término do relacionamento. Ó! Gente do céu! É o Ivan que vai contar isso pra mim aqui? Ivan tá de volta comigo aqui hoje? Uai Ivan, que ocorrência esquisita é essa? Boa tarde, amigo! Pois é, Nico. Boa tarde pra você também, amigo. E a todos que acompanham o Balanço Geral, aconteceu da seguinte forma, Nico. É um caso curioso. A polícia militar recebeu uma denúncia de que uma mulher havia atirado três vezes contra uma casa no bairro Nossa Senhora das Graças. Os militares, então, partiram para o local e, quando chegaram lá, foram recebidos por uma adolescente de 17 anos, que era o alvo. Ela relatou aos policiais que estava dormindo quando ouviu alguém gritando pelo nome dela e ordenando que ela saísse de casa. Mas, quando percebeu que era a voz da ex-namorada dela, decidiu não sair. Neste momento, ela ouviu três disparos de arma de fogo contra a própria casa dela. Os militares no local, Nico, constataram que dois desses três tiros transpuseram o portão. Segundo a vítima, a autora dos disparos cometeu essa tentativa de assassinato porque ela não aceita, de maneira nenhuma, o fim do relacionamento que foi decretado há três semanas. Os policiais receberam notícias sobre o paradeiro da suspeita e foram, então, até a casa da mãe dela. Lá, a entrada dos policiais foi liberada e eles fizeram uma minuciosa busca. Não conseguiram encontrar a arma de fogo, mas conseguiram prender a suspeita de ter cometido, né, esta tentativa de assassinato. E também encontraram a moto utilizada no crime e ela foi encaminhada para um pátio credenciado ao Detran. Reforçando, Nico, então, a suspeita foi presa. É, Ivan, aí nesse caso, né, é nesse momento que o apresentador aborrecido tem que comentar alguma coisa sobre o episódio. E aí, às vezes, a gente tá exagera, como eu vou exagerar agora, e dizer, né, que isso aí não pode ser amor, né. Não pode ser amor, dizer que amo. Você não me ama assim não, né, Ivan? Oi, Nico, não ouvi. Você não me ama desse jeito, não, nesse tipo de amor, e eu tô dispensando, tá? Ah, não, não, não. Você é só carinho, Nico, e pra te falar a verdade, eu tava com uma saudade delícia. Boa tarde aqui no VG. Eu sabia que ele ia falar isso. Ivan Duarte. Aqui, o pessoal pediu pra te abraçar, pra encontrar com a turma na rua. Parabenizaram você pelo trabalho que tá começando aqui na TV Leste. Você tá de parabéns. Eu sei que é muito difícil o começo. Um dia eu comecei aqui, faz seis anos que eu estou no ar aqui. O começo, todo dia é um novo desafio, mas o começo é sempre mais difícil. E você tem mandado bem aqui. Continue humilde, simples, buscando aperfeiçoamento todo dia. E a audiência te cumprimenta e te parabeniza por sua chegada aqui na TV Leste. Tá arrebentando, viu, irmão? Obrigado, amigo. Agradeço a todos pela confiança, principalmente a equipe aqui da TV Leste, que me adotou como um filho, né, Nico? Aê! A turma gosta dele. Ele é simpático, eu gosto dele. Valeu, filho. Daqui a pouquinho, daqui a pouquinho você tá de volta.